A gente vive num mundo onde apenas o Vinha ganhou de impostor hoje. Hoje eu tô voando, hoje eu tô voando. Pode esquecer a minha existência. Tu vai voar assim, vai voar. Obrigado, porque assim eu continuo sendo o único impostor que venceu hoje. Não. Ai, Vinha. Você não tá vendo o quão triste essa frase é? Você tá vendo que todos estão fora do seu juízo normal e você fica provocando. Precisa fazer um comentário da Netflix sobre isso.